E olha, o Ministério da Saúde reservou 250 milhões de reais a mais para que os municípios possam zerar as filas de cirurgias consideradas mais simples, como catarata, por exemplo. Não é isso, Dimas Soldi? Bom dia pra você aí, direto de São Paulo. Bom dia, Renata. É isso mesmo. Olha, são 53 tipos de procedimentos cirúrgicos que estão na lista, como catarata, varizes, hérnia, vasectomia e laqueadura. São procedimentos que não têm caráter de urgência, mas são necessários. Com o novo repasse do Ministério da Saúde, o objetivo é zerar as filas de espera por cirurgias eletivas de média complexidade. E com isso, diminuir o tempo de espera daqueles que aguardam por procedimentos agendados. Todos os estados vão ser beneficiados, de acordo com o número da população. São Paulo recebe a maior fatia, 54 milhões de reais. Minas Gerais, 25 e Rio de Janeiro, 20 milhões. Em 2018, o SUS realizou 2,4 milhões de cirurgias eletivas em todo o país. As mais comuns são oftalmológicas, hérnias e de retirada de vesícula biliar. Renata. Tá certo, Dimas. Obrigada pelas suas informações ao vivo. Obrigada. Obrigada.